No aniversário dos 70 anos da libertação do campo de concentração criado pelo regime nazi em Auschwitz, os sobreviventes exortaram o mundo a não repetir os crimes do Holocausto. Ronald Lauder, presidente do Congresso Judaico Mundial, falou de inquietações atuais. Não posso ignorar o que está a acontecer hoje. Judeus são perseguidos na Europa, mais uma vez, apenas por serem judeus. Aqueles que sobreviveram carregam recordações traumáticas. Não queremos que o nosso passado seja o futuro dos nossos filhos. Entre 20 de maio de 1940 e 27 de janeiro de 1945, foram mortos em Auschwitz quase 60 mil prisioneiros. Aproximadamente um milhão de judeus, cerca de 74 mil polacos, 21 mil ciganos e cerca de 15 mil prisioneiros de guerra soviéticos.